A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Estão abertas, até 1 de outubro, as candidaturas para o mais prestigiado galardão europeu no domínio do património. Trata-se de uma oportunidade para arquitetos, artesãos, especialistas em património cultural, profissionais e voluntários, instituições públicas e privadas e comunidades locais de toda a Europa. Em 2021 serão premiados até 30 projetos. Destes, quatro receberão o grande prémio no valor de 10 mil euros cada e a um será atribuído o prémio do público. Além disso, dois prémios especiais e lucidárias serão entregues a projetos de inovação e relações internacionais na área do património, selecionados entre as candidaturas apresentadas aos Prémios Europeus do Património, Prémios Europa Nostra. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.